Exatamente, e a situação é mesmo essa, é uma situação controlada, aliás, neste momento há apenas, digamos assim, apenas, porque há vários fogos, muito, muito, sem grande chama, sem grandes labaredas, há pelo menos dois, que é um este aqui à frente nós estamos a ver, um mais à esquerda, mas que nesta altura estão a ser ambos combatidos pelos bombeiros, aliás, os bombeiros já desceram o terreno em direção ao fogo, já que ele estava a subir em costa, mas nesta altura já se vêem bombeiros, já no terreno, ao meio do terreno a combater, para que ele não suba, nem possa ultrapassar a estrada, no sentido de subir e galgar a estrada e ir em direção à montanha, e aqui à nossa esquerda também, já estão vários carros, pelo menos um autotanque dos bombeiros a combater este foco, que entretanto começou a resvalar, começou a ir em direção à zona, ao parque industrial e também a um aglomerado de casas, a um casario que há aqui na esquerda. Aqui à nossa frente ele continua a subir em costa, mas depois vai encontrar aqui uma zona, uma espécie de vácuo sem árvores, sem floresta e por isso as autoridades pensam que ele vai estancar por aqui. Para já não há casas em perigo, digamos que a habitação mais próxima é esta, onde nos encontramos é um restaurante e ainda está a alguma distância e também tem aqui bombeiros de prevenção. O helicóptero não atuou nesta circunstância porque o fogo começou, eram 20, 20 e 30, já um bocado tarde, de acordo com a Proteção Civil, para que o helicóptero pudesse também combater na fase inicial este fogo. Estão aqui quatro corporações de bombeiros, estão cerca de 50 bombeiros que estão neste momento a atacar este fogo que vem em direção à situação onde nós estamos neste momento, portanto vem subindo a montanha e eles estão na estrada, estão aqui em cima, estão dispostos na estrada para que o fogo não galgue essa mesma estrada e vai em direção à montanha. Para já, segundo as autoridades, neste caso a Proteção Civil, a situação está controlada, o vento também já não está tão forte como no início e de quando em vez cai um ligeiro orvalho que é um orvalho tão fraquito que não dá para apagar, mas o vento e a temperatura estão, está bastante frio aqui nesta zona da Camacha, nesta altura até está frio e o vento é pouco ou nenhum, pelo menos pensa-se que mais hora, menos hora, este incêndio florestal que deflagrou por volta das 20 horas aqui no Valparais, na Camacha, que esteja pelo menos circunscrito ou controlado. As pessoas continuam cá fora, na rua, com receio que ele de facto tome outras proporções, mas pelo menos a temperatura está a favorecer o trabalho dos bombeiros e também, como já disse, o vento não é forte, vamos ver se dentro de algumas horas este fogo está mesmo totalmente controlado pelos bombeiros.